Menina, cozen, fazebo, que botei nem raiva a mim Simplesmente conquistava um perecebo um casamento Que lá é que é motivo, o povo anda sempre te desprezão Que lá é que é motivo, o povo anda sempre te desprezão Menina, cozen, fazebo, que botei nem raiva a mim Simplesmente conquistava um perecebo um casamento Que lá é que é motivo, o povo anda sempre te desprezão Que lá é que motivo, o povo anda sempre te desprezão Que lá é que motivo, o povo anda sempre te desprezão Que lá é que motivo, o povo anda sempre te desprezão Que lá é que motivo, o povo anda sempre te desprezão Se a boca é ranja com mim A mim tá ranja com o bó Se a boca é viver com mim A mim tá muito bom Menina com o seu fã sebo Que botei nem raiva a mim Menina com o seu fã sebo Que botei nem raiva a mim Minha aranha com o seu fã sebo Que botei nem raiva a mim Minha aranha com o seu fã sebo Que botei nem raiva a mim Simplesmente conquistava um perecebo O casamento Simplesmente conquistava um perecebo O casamento Que lá é que é motivo Pô anda sempre te desprezão Que lá é que é motivo Pô anda sempre te desprezão Menina com o seu fã sebo Que botei nem raiva a mim Menina com o seu fã sebo Que botei nem raiva a mim Minha aranha com o seu fã sebo Pabu teneraipa mi, mina aranca faceu Pabu teneraipa mi Se a buclera já comi, a mintara já com o boss Se a buclera já comi, a mintara já com o boss Se a buclera já comi, a mintara já com o boss Se a buclera já comi, a mintara já com o boss Se a buclera já comi, a mintara já com o boss A mintara já com o boss A mintara já com o boss Se a buclera já comi, a mintara já com o boss Se a buclera já comi, a mintara já com o boss Se a buclera já comi, a mintara já com o boss Se a buclera já comi, a mintara já com o boss Se a buclera já comi, a mintara já com o boss Se a buclera já comi, a mintara já com o boss Se a buclera já comi, a mintara já com o boss Amém tá rancado, você quer viver comigo Amém tá vivendo, amém tá abraçado, amém tá beijado Amém tá amado, amém tá estimado Amém tá amado, amém tá amado Amém tá amado, amém tá amado, amém tá amado